Bom pessoal, isso aqui que está em minhas mãos parece muito uma miniatura, um brinquedo da Porsche mais precisamente um Porsche 911, mas não, isso aqui é um acessório e sim, um acessório original Porsche e nada barato inclusive isso aqui é um aromatizador da Porsche, você vai encontrar ele por volta de 250 a 300 reais em alguns anúncios até mais e eu resolvi comprar ele para a gente ver como que vem esse aromatizador e seu cheiro é bom também, afinal não é nada barato então nesse vídeo vocês vão conferir o unboxing desse produto e as minhas impressões logo após a vinheta Bom pessoal, então ele vem basicamente dessa maneira aqui, lógico que vem com uma embalagem protegendo afinal veio pelos correios, eu não comprei na concessionária Porsche, mas comprei pela internet para quem se interessar eu vou deixar o link na descrição, lá você pode adquirir o seu também e também vou deixar o link dos refis, pois isso aqui, na verdade aqui na parte de dentro ele tem um refil que vai dentro dele, vocês vão entender como que funciona já já então como é um acessório original Porsche, ele vem com essa caixinha aqui da Porsche bem simples, só vem com a numeração aqui e aí você puxa para fora e tem acesso ao aromatizador da Porsche eu sempre trago aí diversos vídeos de aromatizador, já trouxe de praticamente todos da linha Audi tenho que trazer também alguns da linha BMW, se você tiver algum, quiser mandar para a gente testar também se for uma loja, a gente testa aqui no canal, beleza? Bom, então vamos lá, esse aqui é o Urban Energy, ele tem três versões, está aparecendo para vocês aí na tela as três opções de cheiro, inclusive qual que é amadeirado, qual que é floral então está aparecendo tudo para vocês aí, tá? Esse aqui é o Urban Energy, aqui ele tem algumas informações do produto, tudo em alemão aqui também tem em algumas línguas, né? Learning, Attention, Atenzione e Atención tem aqui algumas informações aqui também, ó, Porsche, equipamento Porsche e aqui outras informações agora vamos tirar ele daqui para a gente ver o que vem nessa caixa e se justifica os seus mais de R$250,00, né? Então, ó, caixa é isso aqui, inclusive parece uma miniatura, né? Aqui é o acessório, aqui ele vem com o refil, esse é o cheiro dele, você não consegue sentir o cheiro enquanto ele está fechado, tá? Só quando você abre, esse aqui é o refilzinho que eu mencionei para vocês, tá? Aí, aqui ele vem também com esse informativo, né? Equipamento Porsche Aqui um manualzinho, ó, com instruções de uso, ó, olha lá que interessante Tem aqui as instruções de como você fazer ele funcionar, digamos assim, né? E está tudo em alemão Aqui do outro lado também, então, se você não sabe alemão Ah, não, tem inglês aqui também, ó Não É, tem inglês Então tem outras línguas aqui também, então já facilita um pouco mais, tá? Aí, vamos retirar ele daqui Então retirei aqui E eu vi na internet também, inclusive eu vou deixar para vocês no link Um que você consegue até mesmo vir com os adesivos aqui para você personalizar o seu Ele vem com os adesivos Porsche aqui para você colocar Aqui também, se você quiser colocar Vem com os filmes para o vidro, né? Eu achei bem interessante Eu não comprei daquele anúncio, tá? Mas eu vou deixar como opção para vocês aí na descrição Inclusive, você pode até selecionar a cor da carroceria Se eu não me engano tem preto, tem um mais clarinho também, ó lá Bem bonito, hein? Achei bacana E aí, vamos ver agora como que a gente faz para colocar esse aroma Deixa eu dar uma lida aqui primeiro, né? E aí eu já retorno com vocês Bom, então pelo que eu entendi, a gente vai soltar aqui, tá? Inclusive, deixa eu sentir o cheiro, ver se é bom Hum, é bom, hein? Tem cheiro de coisa de rico Até pelo preço tem que ter cheiro de coisa de rico mesmo Bom, aí aqui pelo que eu entendi A gente vai inserir ele aqui dentro, ó E aí ele vai dessa maneira aqui E aí aqui a gente só coloca no clipe da saída de ar, tá? Creio ver o que deve servir em diversos carros também A gente vai testar ali no meu Jetta GLI Como que fica Mas acho que deve servir em outros carros também Vamos lá testar? Bora lá? Bom, eu vou lá instalar no meu carro, né? Mas para dizer para vocês se vale a pena ou não Somente no futuro, né? Afinal, eu preciso testar quanto tempo o cheiro dura, né? O aroma dura Mas o aroma, sim, é muito, muito bom Agora se vale o preço só com o tempo, tá? E eu vou dizer isso para vocês lá na nossa rede social A primeira que está aparecendo aí na tela Siga a gente lá também Pois tem muito conteúdo que entra lá e não aparece aqui Então, ó, vamos lá Vamos ver se serve aqui no Jetta, né? Na entrada de ar dele Ou saída de ar, melhor dizendo, né? Vamos ver A gente tem que jogar para cima Olha lá Deu certo, ó Ficou presinho aqui, ó Como vocês já podem observar Vamos ver Continuo tendo o controle aqui da saída normalmente Você pode até mesmo girar o posicionamento do carrinho Trocar aqui a posição dele se você quiser, né? Ele fica um pouco para fora aqui, ó Mas é normal Talvez nos veículos da Porsche fique melhor, né? Inclusive dá até mesmo para deixar ele meio em pézinho Assim, ó Que curioso também Assim o cheiro vem até um pouco mais forte aqui para a gente Bem interessante E o cheiro já está subindo, viu? Muito bom Inclusive O cheiro Realmente Muito gostoso Pelo menos esse Urban Energy, né? Eu não sei os outros cheiros Os outros aromas Eu vou comprar outros depois para poder testar Inclusive vou ver se eu compro um que tem Os adesivos aqui também, tá? Mas Você pode comprar somente o refil Então Isso aqui Você utiliza sempre Essa casca, né? O que você vai usar De diferente É o refil O refil é um pouco mais barato Geralmente Vem em três também Ainda é caro, tá? Mas você consegue comprar um pouco Mais barato Como eu disse para vocês Vai ter link aí na descrição Beleza? Inclusive Eu até entrei aqui no site do Mercado Livre Para mostrar para vocês isso aqui, ó Esse aqui é o refil, né? Esse aqui é um refil da Urban Energy Da fragrância Urban Energy Duzentos e quarenta e sete reais O que dá aproximadamente uns oitenta e dois Oitenta e três reais Cada refil Então dá para vocês terem uma noção Aí do preço, tá? E aqui tem o cheiro Como eu falei para você já, né? Eu até deixei aí na tela Para você já anteriormente Urban Energy Que é fresca e apimentada Tem a Blossom Experience Floral e frutada E a Natural Spirit Que eu acho que deve ser a mais gostosa De todas, viu? Eu quero comprar uma dessa depois Para experimentar E, ó Aqui tem também, ó O que eu falei para vocês, ó Também já deixei imagem, ó Essa aqui vem com os adesivos, ó Então você consegue aqui colocar O adesivo no seu carrinho Olha que legal Coloca no carrinho No vidro Bem interessante Duzentos e trinta e sete reais O link vai estar para vocês aí Na descrição também, ó Aí dá para ver como que fica também Nos carros da Porsche Outras cores Muito legal, né? O que vocês acharam? Deixem aí nos comentários Bom, eu espero aí Que vocês tenham gostado De mais esse vídeo Se vocês gostaram Deixem o like de vocês Se inscrevam no canal Se você ainda não é inscrito Ative o sininho Um forte abraço E até o próximo vídeo